Oi gente, bem-vindos a Porta da Lula. Eu vim mostrar pra vocês o que eu comprei no C.A.G.S.P. Eu comprei essa falenopsis aqui, ó. No vídeo do C.A.G.S.P. vai aparecer pra vocês. Ó, 5 reais, tá até com tinta aqui, ó. Custou 5 reais e eu vou plantar ela, né gente? Eu queria fazer o vídeo logo, não queria deixar de mostrar pra vocês logo, pra eu poder plantar logo, não ficar muito tempo assim, né? E comprei, olha gente, esse suporte pra botar o meu simbídeo. Olha que lindo. Gente, caiu feito luva. Ela custou 5, né? E ele custou 22. Caiu feito luva. E é isso, gente. Um vídeo bem rapidinho. Eu já falei pra vocês que o sol chegou por aqui, né gente? Bem rapidinho. Pra vocês verem o que que eu comprei lá. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima.